Quem vocês e bem-vindo à cozinha aqui do Meat & Meat, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Está tudo bem? Good, good. Nice. Are you ok? Estou, estou bem. Eu também estou muito bem. Assim, dá para sair um bocadinho de vocês, né? Estourar novos espaços, novos sítios, exatamente, estamos em Malhangha Land, com a vibe, como sempre, 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 sempre. Ah, tu vais tocar no 16 Neto, já estiveste lá algumas vezes? Bastante. Com outros artistas, bradas, mas agora estás no teu projeto. Antes disso, podes fazer uma breve apresentação? Quem é o King Sisi? Eu sou o King Sisi, moçambicano, com uma pequena porcentagem doense. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Fico mais como moçambicano. Um produtor, músico e aspirante a empresário. Empresário criativo. Empresário mesmo nas artes. Sim, sim, sim. E eu sei que tens um movimento ou um grupo que vou explicar, que é La Maison de Schwarz. Sim, sim, sim. Podes falar um bocadinho, é interessante esse nome? La Maison de Schwarz significa casa de escolha. Oui, oui. E a casa de escolha é porque queremos ser a casa que tu escolhes para qualquer tipo de solução criativa, seja ela promoção de eventos, agenciamento, criação de conteúdo digital e por aí adiante. Já temos alguns eventos e temos alguns artistas no nosso rostro. Estamos a tentar ser a nova fase da juventude moçambicana quando se trata de arte mainstream. E em termos de artistas e eventos, existe algum tema específico? É maioritariamente hip hop, R&B ou estão a bandos? Os eventos, temos dois conceitos agora que já foram executados que é o Lost in the Bay. O Lost in the Bay é para toda gente que se sente perdida naquela área de entretenimento e eventos cá porque não escuta o tipo de músicas ou encontra o tipo de pessoas que eles gostariam de encontrar. Então focávamos mais em R&B, Hip Hop, Apple Beats, que são coisas que não escutas muito fora. E focávamos muito em jovens entusiastas, streetwear, essas coisas todas para poderem sentir-se livres. E temos o Pretty Girls Love Trap Music, que é uma série de espetáculos que estamos a fazer com o movimento Trap que está a acontecer dos jovens artistas como Mains Perp, Purple Swag, Pitashan, esse tipo de pessoas que fizemos o primeiro no Gil Vicente e o Lost é o produtor do Trap, Rui Miguel. Ok, é interessante. E dentro disso, consegues te inserir também na tua arte, no teu trabalho? Tento fazer, quando tratando da L'Amazon, já tento estar tipo mais de fora e tentar ser tipo um farol para todos os jovens que estão a tentar passar pelas coisas que nós já passamos. Mas já acabo tudo entrando um bocadinho. Entrando um bocadinho. Quando ever I can. Jobson. Exato. Já estás na música há muito tempo, acho que começaste a escrever em 2009, mas o teu primeiro projeto foi em 2015? O primeiro projeto foi em 2003. O primeiro. O primeiro. Mas tudo eu tento tirar isso da biografia. Por isso é que não estava no bar. Só para continuar a keep the cool. Mas o primeiro projeto foi em 2013, chamava-se Fresh Out of the Booth. Em 2015. Em 2015. Então desde lá até o mais recente, que é o escolhido. Escolhido, sim. Escolhido. Qual é que foi essa evolução? E vamos do 2013, desde esse 2013 até o Escolhido, como é que tem sido a tua evolução como artista? Para a keep it, um pouco breve, foi um processo de autodescoberta cultural e mesmo de tipo individual. Porque passamos muito tempo a consumir conteúdo estrangeiro e tentámos sempre mimicar aquilo e tentar alvejar de uma forma quase que irreal, surreal, daquilo que são os nossos objetivos. Mas quanto mais fomos crescendo, comecei a entender que existem criativos em África, que é justamente a sua própria voz, que nós temos um histórico de grandes artistas no nosso continente, no nosso país, que conseguiram passar uma mensagem forte e deixar um impacto. e fui aprendendo mais sobre isso, implementando cada vez mais isso na minha música, na minha comunicação e aquilo que é a minha missão e visão. Fazendo isso o meu plano de África, sendo moçambicano e representar isso em tudo que eu faço. Escolhido. Escolhido, sim. Mas é, cresceste e tens uma própria identidade, já sabes quem tu és e vais crescendo. Faz parte do crescimento como pessoa e também como artista. Então, acredito que vais apresentar um bocadinho isso no teu, no que vais trazer aqui. Posso falar um bocadinho do projeto que vais apresentar? O objetivo desse projeto, para mim, é mesmo mostrar essa parte da combinação daquilo que foram os anos. Focar-me mais numa parte mais divertida, mais africana, mais afro, mix, mais dance. Sempre tive um sonho de criar uma mini festa. Vamos dançar. Entre pessoas só com música. Ok. Para dançar. E também trouxe artistas que para mim são vozes de uma geração e eu queria tipo mostrá-los porque eu acho que eles merecem um pouco mais de atenção. que são o Thai Kid, o Eric S.O.S. e o Irai. Nice. E eles todos também fazem o mesmo estilo de música. Então, quero fazer uma grande festa para as pessoas que eu tenho. Então, preparem-se para dançar e ter um concerto um pouco diferente. Vamos dançar? Eu gosto disso. Temos que começar a não ficar ali sentadinhos, todos quietinhos para dançar. Então, para esta festa, peço para olhar para aquela câmara. Convido ao pessoal aí. Minha gente querida e meus irmãos e irmãs, gostaria de convidar-vos para uma noite extremamente ajudada no Cisnet. Algo diferente, algo fun, algo único. E vamos fazer a festa. Vai ser nice. Mas, bom ensaio aí, mas antes de saídas, vamos experimentar aqui o Tomahawk. Eu já experimentei. É muito bom. É muito bom. Vamos Carmo. 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 Oh, I want to Oh, I want to